Felipe Massa conseguiu hoje em Mônaco a terceira pole em seis provas da temporada deste ano da Fórmula 1. Mariana Becker. Felipe nunca escondeu que não gosta do circuito de Mônaco, mas ele mora aqui. E correr no jardim de casa tem outro gosto. Parece que o olhar muda. Felipe e o carro estão diferentes este ano. Mais estáveis, mais fortes, mais precisos. Depois do acidente de David Coulter, da desgarrada de Nelsinho Piquet, que conseguiu a 17ª posição, do 15º tempo de Rubens Barrichello, e depois que Kimi Raikkonen parecia ter sacramentado a pole, Felipe Massa é exato nas curvas que não o inspiram em nada, nas retas em que ele não pode ser tão veloz quanto gostaria. É uma corrida diferente, uma corrida onde a gente tem que fazer o melhor e temos grandes chances de marcar pontos. ou até brigar pela vitória. Maduro, o brasileiro pôs em prática o estudo que fez em casa, a poucos minutos daqui. O dever rendeu frutos. O primeiro lugar no grid é dele, Kimi Raikkonen é o segundo. Lewis Hamilton, o terceiro. E Reiki Kovalainen, o quarto. A prova é amanhã. Mas no pré-teste de Mônaco, Felipe Massa passou em primeiro. E disso, quem não gostaria?